Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesta manhã, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia, Deus abençoe você. Eu sou o Enilson Souza e te convido para rezar junto comigo esta oração da manhã. Eu convido você, amado, para colocar o teu coração na presença de Deus e deixar ser tocado pelo Senhor. Da mesma forma como aquele leproso no Evangelho, que prostrou-se diante de Jesus e disse, Senhor, se queres, tu podes me curar. Que hoje nós também possamos deixar Deus nos curar, Deus tocar no mais íntimo do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Amado, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que alcancemos os milagres de Deus em nossa vida, que alcancemos a graça do Senhor, nesta manhã de oração, nesta manhã em que nos colocamos diante de Maria Santíssima e pedimos, Mãe querida, e vai destruindo toda a ação diabólica com a tua humildade, com o teu amor, pedindo a teu Filho Jesus que venha transformar toda a situação da nossa vida. Oh, Mãe Aparecida, nós te pedimos nesta manhã que passe à nossa frente e vai abrindo as estradas, portas, pelo caminho por onde precisamos passar. Vai tocando, Mãe querida, os corações e abrindo todos, todos os corações necessários para que a nossa vida prospere. Meu irmão, minha irmã, você que está neste momento em oração junto comigo, vamos pedir ao Senhor por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que realize milagres em nossa vida? Sim, precisamos pedir por milagres, precisamos pedir a graça de Deus. Precisamos ter fé e pedir ao Senhor, pois a própria palavra de Deus nos diz que todo aquele que pede, recebe. Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira e que eu peço e o Senhor me dá. Vamos juntos, irmãos e irmãs, rezar, rezar com todo o nosso coração para que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha realizar maravilhas, prodígios, milagres, sinais em nossa vida. Nós precisamos de Deus. Vai apresentando ao Senhor, neste momento todas as tuas necessidades. Vai apresentando ao Senhor todas as tuas dores, tuas angústias, dúvidas e preocupações. Vai apresentando ao Senhor e vai pedindo a Jesus neste momento que venha te curar e libertar, te livrar de todos os males, meu irmão, minha irmã. Hoje, aos pés de Maria, vamos pedir que esta nossa mãe querida interceda por cada um de nós e leve a seu filho Jesus as nossas angústias, nossas preocupações. Amados, peça a mãe que o filho atende. Vamos pedir a Maria, nossa mãe santíssima, que interceda por nós, que ela possa rogar ao Pai por cada um de nós que necessitamos da graça. você que está rezando por alguém da tua família que está enfermo, alguém que encontra-se tão doente, acamado, sem esperança, peça a Maria. Peça agora este milagre e diz, mãezinha do céu, eu preciso de um milagre na minha casa. Eu preciso de cura, de restauração, eu preciso de libertação. E ela leva este pedido de oração ao coração sagrado de Jesus, de onde vem toda a bênção, toda a graça. E este coração aberto derrama misericórdia sobre nós. Amado, deixa o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração. Reza junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de oração. Homens e mulheres que rezam uns pelos outros. Pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração. Amados, ajudem-me a evangelizar. Compartilhe esta oração no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de família, de amigos. Vamos levar a oração aos corações que necessitam do Senhor. Eu quero convidar você neste momento a exercitar o dom da fé. Peça primeiramente a Deus. Diz assim, Senhor meu Deus, dai-me o dom da fé. Pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, incendeia o meu coração com este dom maravilhoso da fé. Eu quero rezar acreditando e crendo receber tudo aquilo que eu peço a Ti. Pois eu creio na Tua palavra. Eu acredito no Teu poder. Eu sei que Tu és Deus de milagres. Deus poderoso, Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, intercede por mim agora. Intercede pela minha casa, pela minha família e por todas as situações que há em meu coração. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade. Lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, de que não consta que entre todos os que têm a vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome, implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Animado com esta confiança a vós recorro, tomo-vos de hoje para sempre por minha Mãe e protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e meu Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes da peste, fome, guerra, assalto, raio, tempestade, enchente, acidente e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio para que trilhando o caminho da virtude pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver amar e gozar na eterna glória por todos os séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Nossa Senhora Aparecida interceda por cada um de nós. Ela, nossa Mãezinha querida, que constantemente leva nossas orações ao coração do seu Filho, possa neste momento interceder por você, pelo seu pedido de oração, pela graça que você tanto necessita, que Maria, nossa Mãe Santíssima, te acolha agora sob o seu manto sagrado e ali, junto a ela, embaixo do seu manto, você receba proteção, toda a graça e toda a bênção do céu, te livrando de todos os perigos e todos os males. ali, sob o manto de Nossa Senhora, o inimigo não pode nos fazer mal, o inimigo não pode nos tocar, nada nos destruirá, porque estamos sob a proteção de Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida. Você, meu irmão, minha irmã, que está rezando nesta manhã e está sentindo a sua vida, de cabeça para baixo, as coisas não vão para frente, nada que você faz prospera, você que já está desanimado, já está triste, você que está sentindo todos os dias as portas se fechando na sua cara, você não consegue prosperar na vida, não consegue um emprego, não consegue dinheiro, não consegue fazer nada, as coisas só estão ficando cada vez mais difíceis, eu quero convidar você para rezar, mas rezar com fé, meu irmão, minha irmã, rezar com uma fé expectante, aquela fé que espera a graça de Deus, aquela fé que já tem a certeza de que Deus agirá, aquela fé que é louvor, que já agradece a Deus pelos bens recebidos, e por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, eu quero convidá-lo para rezar com esta fé, pedindo Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações, a mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos, maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver, mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poder para isso, mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações, termina com ódio os rancores, as mágoas e as maldições, tira teus filhos da perdição, Maria tu és mãe e também porteira, vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho, Maria eu te peço passa na frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti, ninguém foi decepcionado depois de ter invocado tua proteção, só a senhora com o poder do teu filho Jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis e eu te peço mãe aparecida olha para estes filhos que estão em oração olha estes corações que sofrem olha para estes teus filhos angustiados desesperados passa na frente de cada situação esmaga mais uma vez a cabeça da serpente enganadora e conduz os teus filhos ao coração de Jesus mãe aparecida intercedei por cada um dos teus filhos e filhas que sofrem que choram que necessitam da graça de Deus nós te pedimos mãe rogai por nós rogai pelos teus filhos que choram que sofrem os teus filhos desesperados imaculada virgem mãe minha nossa senhora aparecida vós que sois a mãe do meu salvador rainha do céu advogada esperança e refúgio dos pecadores eu recorro a ti nesta manhã eu que sou o mais miserável de todos os pecadores ó soberana senhora aparecida eu vos agradeço todas as graças e mercês que do vosso divino filho até hoje me tem desalcançado especialmente a graça de ficar livre do inferno que por causa dos meus pecados tantas vezes tenho merecido devotamente vos amo mãe amabilíssima e pelo amor que vos consagro proponho sempre servir todos os homens em vós mãe de misericórdia depois do meu senhor e salvador jesus cristo ponho toda minha confiança e todas as minhas esperanças recebei-me como vosso servo e defendei-me ó maria com a vossa proteção e já que sois tão poderosa diante de deus livrai-me de todas as tentações e alcançai-me a graça de vencê-las perfeitamente até a morte ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém lembrai-vos ó píssima virgem maria que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem a vossa proteção imploram vossa assistência reclamam vosso socorro fosse por vós desamparado animado eu pois com igual confiança a vós virgem entre todas singular como a minha mãe recorro de vós me valho e gemendo sobre o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não desprezeis as minhas súplicas ó mãe do deus humanado mas dignai-vos de ouvi-las propícia e de alcançar-me o que vos rogo amém Pai Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amados irmãos e irmãs deus abençoe você mais uma vez eu quero convidá-lo deixa seu pedido de oração nos comentários deste vídeo reza comigo pelos irmãos e irmãs que já pediram oração aqui nos comentários também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito clica no botão inscrever-se abaixo deste vídeo no youtube faça parte do nosso grupo de oração meu irmão minha irmã compartilhe esta oração no facebook no whatsapp envia no grupo da família dos amigos vamos evangelizar levando a oração e a palavra de deus aos corações que necessitam do senhor deus abençoe fiquem com deus e até o nosso próximo momento de oração se deus quiser em nome do pai do filho e do espírito santo amém amém